salve salve rapaziada mais um vídeo só começando rapaziada no vídeo de hoje mano só se liga que que não vai conversar com vocês mano esse negócio de ficar impressando as coisas para os outros rapaziada nunca dá certo sempre quem fica com prejuízo é você e hoje quem ficou com prejuízo ó a cara dele a cara de triste de que impressou as coisas para os outros e deu ruim e pior que o cara não fala nada né isso que é o revoltante né é de pegar um cara dele fazer o que é isso dá uns três tapas na orelha ali ó o outro aprendizado ali também ó aí ó negócio negócio de ficar emprestando a impressa não sei o que para fazer não sei o que aí ó no dia que entregou motorizada veio com um eixo espanado já veio com a pecinha do tanque faltando desanima né não dá certo bichão você isso daí é tudo aprendizado você cuida 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 aí vem um cara e destrói aí aí não tem como não e e foi coisa de quantos minutos 10 15 minutos é rapidinho coisa rapidinho mas a gente deixou essa semana e ia trazer só o quadro na mão não não só foi só um negocinho aí né quando você vai desmontar pra ver é a média você vê aro 20 tá aqui parado aqui faz um tempo bem bem tempo né o patrão e o prejuízo ali você já consertou bastante coisa né já fiz a metade né e fora o tanto de raiva né que passou né raiva tempo rapaziada esse negócio de ficar emprestando não presta não mano é melhor você parar de falar com cara do que você ficar sem seu negócio né na hora que presta o cara pega na hora que dá o prejuízo é esse ferro sozinho né é sempre sempre o cara fala não não fui eu tava assim né ali rapaziada para quem não tá entendendo o que que nós tá falando o Vieira emprestou essa motorizada para o rapaz coisa de quantos minutos 15 minutos 15 minutinhos e e você não é chegar de emprestar as coisas né Vira não fala aí quando que você empresta para o pai que o pai vai lá estraga alguma coisa eu não arrumo na mesma hora já cheguei já fala né eu fiz merda que nem rapaziada é essa motorizada um dia desse eu peguei ela que que meu CDI ó que que eu fiz na mesma hora ó CDI ó zero melhor que é melhor que tava aí melhor que tava rapaziada ah mano mas tem que entregar o bagulho igual não entrega o bagulho bom mano lógico um negócio besta assim não tá te servindo não então chega aí ó toma mano queimei aqui ó pôs outro cara mano parou ali eu não sei o que aconteceu vou embora aí deixa aí se o cara é honesto fala mano eu peguei um buraco usou aí e tal vamos aí fazer aí tô sem dinheiro mas eu te ajudo de fazer é outra coisa mas o cara chegar entregar para quem para quem não tá entendendo só se liga rapaziada ouvindo pessoal motorizada por rapaz e o rapaz fez uma arte aqui ó parece que ele bateu essa ponta do escapamento e entortou aqui em cima ó eu ligava o Viera até entortou aqui ó então essa parte aqui não tava encaixando certinho no ali no motor o Otava tava não ele bateu aqui ele provavelmente pegou alguma lombada alguma coisa bateu aqui forçou aqui e entortou aqui ó mesmo coletora aí 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 você já fez outro tranco né você suspendeu um pouquinho o motor né fez a cara com adaptador Zinho tirei aqui tive que deixar ali plano de novo é se vazar com pressão fica fraco né fica fraco aí você já fez o teste aqui já e já tá aí aqui você vai fazer a outra parte né já que o cara já que o cara te deu um prejuízo você já quer arrumar os restante né que tem né já bota tudo para funcionar aí você vai desmontar tudo aqui ó essa essa tampa sua será que não tá furada mano ah não sei né você tá um mistério do caramba aí ó umas tampa boi é não mas eu acho que a é a junta tem as juntas novas ali é Viera comprou o kit aqui rapaziada ó ah esse kit aqui é top hein eu coloquei duas daquela ali que tá ali mas seu motor tem toda junta aqui nessa você sabe dizer se tem ah nunca abri não mas é porque porque se não tivesse já colocar aqui tem ó mas é bom você colocar outra junta da bobina né mano é que nem aquele dia que eu fui embora lá na Nazaré ali a chuva tava arregaçando mano ali ali pega umas postas que você passa chega em casa todo molhado mano tem que fazer aquele trampinho lá aquele furinho lá é não fez ainda né é bem aqui ó na parte do do motor é vamos aí né começar desmontando trocar essa junta né tem mais que eu já vermelhilde agora vermelhilde é vermelhilde né a preutiva de foi embora esse tanque aqui de 35 mil litros é top top ó já tá carimbada né com adesivo do ru de trampo não pode sair e eu duvido mas não tá cheio não não achei isso aí é um tanque maior que o do ninho vai gastar 300 mil reais não dá né rapaziada vai começar a desmontar aqui na hora que nós desmontar nós volta aqui com vocês aí rapaziada desmontamos aqui ó liguei até o frete que vocês vêm ó Vieira já tá aprontando aqui hein vai ter que tirar essa junta junta aqui essa não tem umas 12 junta aqui você tá nervoso hein patrão isso daí é o segredo para andar mais é junta tudo né junta tudo tem duas juntas aqui ó é aqui tá meio escuro hoje hein rapaziada teve que ligar até o frete com folga na parafuseta e aí na parafuseta essa é nova né e na hora que for colocar o tarde não tem que ir na mão é bichão para não empenar essa daí é aquela que tava ruim né você vai falar eu vou colocar só para vestir vazamento e o que levantou bem o motor bagulho tava preso aqui tá tá tô bem mas não pega mais não é parece que foi mais alto aqui né e já é o vizinho aí eu quero aquela na bancada tá junto ó tá parecendo que essa daqui é menor né será é o motor cinquenta você é motor especial é uma coisa e cola será que vão passar mano ah os caras falam que não é bom não né passar com um cabeçote na tampa e aí a propaganda que te completo sete peças veio em aí então veio toda junta do motor aqui né da envelheagem não acho que veio até aqui essa daqui ó daqui de dentro ó todas nem todas fora será que essa aqui parece que é a é boa junta lá e condenar junta é bom é bom é bom você passar um pouquinho de gasolina naquela tampa lá ó ó o cara tava pô que nós tava lá mexendo lá tá lá né tá lá fora né não pô tá aí não tá aí pô aí para a bala aqui ó e limpar ela tá limpada né é e aí ó tá meio suja né rapaziada meio meio ó ó aqui ó ó ó a cabela tá tô que tá encharcando vela hein é E por quê Porque muito ódio muito óleo até pra mim tá dando excesso aí e será que é por isso que ela tá limitando aí depois na hora que você enrola o cabo ela deslancha aí ó diminuidinha na agulha tá em qual na quarta tá naquela que deixou lá não sei na quarta joga na terceira. Não, é culpa sua, não é culpa minha. E aí, rapaziada, limpamos aqui a tampinha, ó. Pô, boa. Só aqui que não deu pra tirar muito, né, no caso desse, não tem um pincelzinho pequeno. Não tem um pincel, aí ele vai tá montando a junta aqui, ó. Aquela junta boa. Com você, meu patrão, só ser feliz. Em marcha, né? Em marcha. Tem lado, tem, né? Isso aqui é pra baixo, né? Não, tem lado não, pô. Tem. Você observa bem, ó. Vixe, ó. Lá bem. Já começou, já. Já começou. É com você, meu patrão. Então vai montar sem cola mesmo? Sem cola, bichão. Você divide passar uma colinha, o Super Gold. Não, um bagulho de cola. Sabe que nem o rapaz que montou o motor ali que colocou 3 litros de cola ali? Então. O que você me diz? Pera aí, mano. Tem que levantar isso daqui, ó. Aqui é chato, né, mano? Foi? Aí, ó. Agora é só montar aquela nossa amiga tampa. Pega essa daqui de pressão. Aqui, ó. Ah, cadê os parafusos? Cadê o velhinho? Tá aqui, ó. Será que agora vai parar esse vazamento? Torcer, né, meu? Se não parar é o quê? Hã? Se não parar é o quê? Ou é a vela ou é a tampa azulada. O que você me diz? Mais fácil é a vela, né? Vê, né? Vai saber o que vai ser. Tá dando excesso, né? Agora sim, hein? É, dá pra fazer o trampinho. Dá pra ligar a aérea e dá pra acelerar esse cavaleiro aqui, ó. Vê se aguenta, né? É. Tem que ficar esperto aqui, né? Pra não quebrar, né? Senão vai... Deu ruim. Quebra não, velho. Apertar a vela. É feito pelo Inés. Ou será que é essas gasolina que você compra aí no posto aí do lado? É. Tá meio... Tá meio suspeito, hein? O cara comprou aí e ficou chorando, né? Brrrr. A motorizada falhando. Quase mandou fazer outro motor, né? Tô fora. Esses negócios aí eu não quero mexer mais não, que o prejuízo é grande, bichão. Fazer motor. Aí, ó. Ó, o CDI, tá? Ó, o CDI, tá? Aí, ó. Certinho, né? Abre aqui, ó. Aqui a reserva. Aqui, ó. Ligado. E aí? Chavinha. Aperta aqui, ó. Vai pegar agora. Agora, bora ver, né? Já pega? Vamos ver. Você apertou o escapamento? Você conferiu o escapamento, bichão? Já. Não foi só o que soltou o escape, né? É, mas ela soltou. Não vai pegar, não. Pega, não. Pega, não. É falta de água verde e feijão. Já fogou, já, bicho, você? Tá dizendo que é a roxilde, é? Que é a vermelhilde. Tá vendo? Tá vendo? Tá vazando Tá vazando aqui pela tampa, bichão Olha aqui a tampa É a tampa que tá furada, bichão Liga de novo pra você ver E coloca a mão bem aqui É a tampa que tá furada Em algum canto ela tá furada aqui, mano O óleo já tá pingando Já tá pingando E apertou bem já, ó Aqui a junta tá bem presinha, mano Estranho, né Aí vai lá e foi o cilindro que furou em algum canto Imagina Não, não faz isso não Tem que ver, bichão Tá vazando Colocar outra tampa, né, mano O outro tá como? Vai emprestando? Não tava assim, tá vendo? Quando que os caras conseguem um negócio desse? É só com você Caraca Ele tá juriado aí, ó A gente já fez de tudo, já É vazamento, é... É, vai emprestar, né? Vai, bichão Por isso que você pode emprestar a Rochelle, né? É, a Rochelle tinha dado a moto Acabou a gasolina Dá certo não, bichão Será que não é do escapamento não, bichão? É não Tá vazando? Ela tá vazando nessa parte aqui de cima E agora? Vamos desmontar? Desmontar, né? Colocar outra tampa aí Vê que dá Aí, rapaziada Arrumamos outra tampinha aqui, né? Vamos ver, né? Se isso daqui vai dar certo E aí, meu patrão Essa daqui vai dar certo? Olha, sim Olha Ó Rapidão Agora eu vou tá Montando aqui E nós vamos fazer o teste, né, rapaziada? Pra ver se vai ficar certinho Essa daqui ela tá furada, mano Por aqui, ó Parece que ela tá trincada aqui, né? Parece mesmo, hein? Tá trincada Deixa ela aqui Eu vou tá prendendo ali, rapaziada Aí, né? E aí, rapaziada Nós montou aqui, mano Mas nós achamos o probleminha ali Que que é, mano? Que tá vazando, ó Vou mostrar pra vocês, ó Nessa parte ali, ó Entre esse vão aqui, ó Tá bem furada ali a camisa, mano, ó Um furinho de nada Tá vazando muita compressão, mano Aqui no motor E o patrão agora Quem ficou bravo? É Agora deu delete, né? Deu delete Agora, pra ficar boa Essa troca na camisa, hein, patrão? É, agora vai Vou rodar assim com ela um pouco, né? Depois Colocar um sininhoinho bom aí, né? Acontece, né, rapaziada? Mas fez de tudo aqui, ó Então É um sinal que sua tampa tá boa ainda, né, bichão? É Menos mal, né? Menos mal Menos mal, não, né? Que a tampa você... Menos mal É dois passos pra trás E um pra frente? Você ficou nervoso aí Que não sabe nem o que tá falado, hein? O bicho tá correndo O que que você me diz? É Aprendizado, né? Não empreste as suas coisas, né? Não empreste, ó Aí, rapaziada Tentamos montar aqui, mas Não ficou bom, mano É, patrão Agora é só comprando um cilindro novo, hein? Fazer o que, né? Aprendizado, né? Cilindro e camisa, né? Pistão e anel Ah, parte de cima toda É, parte de cima toda 200 reais Vamos, né? Fazer o que? E ganhou um aprendizado, né? É Vamos rodar com ele aí até onde dá Quando estourar tudo a gente abre É Então esse daí foi o videozão, rapaziada Tamo junto É nóis